Olá, do lado de cá, eu vivo tranquilo e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigo, se alguém parar Do lado de cá Se a vida se exaltar um dia, se segura o cinza Se o tempo te dica devagar Olhe o seu melhor vestido, venha teu sonho e vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar Deixa esse problema trova para ficar na rua, vem pra cá Do lado de cá, a pincel é bonita e a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquilo e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigo, se alguém parar Do lado de cá, a vida é agora, se não demora Pra recomeçar É só ter vontade de felicidade Do lado de cá, o lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Tchau. 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 Tchau.